Dia 31, às 21h, o grande culto da virada da família Adeblou. Assembleia de Deus em Blumenau, realizando o grande culto da virada com batismo em águas, o grande momento de passagem de um ano para o outro, com confraternização, aquele momento de emoção e a primeira Santa Ceia de 2020. Você não pode ficar de fora. Vem pra cá.